As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Pirjã. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências, da Casa Pirjã. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre tokenização de commodities agrícolas. Independente da sua área de atuação, vale muito a pena entender esse tema, porque a tokenização de ativos é algo que veio para ficar e vai impactar todos os setores da indústria. Não só o agro, ainda que esse case que a gente trouxe hoje talvez seja um dos mais expressivos para você entender o impacto dessa tecnologia na economia real. Imagina pegar uma tonelada de milho ou soja e criar uma representação digital desses itens, ou seja, um token baseado na blockchain e com isso usar o valor referente a esses grãos em transações como comprar um cafezinho no Starbucks ou um trator novo para a colheita desses insumos ou até utilizar esses tokens como garantia de empréstimo para expandir a produção. É isso que a startup Agrotoken proporciona, uma plataforma onde produtores rurais podem transformar os seus grãos em um bem digital para guardar ou trocar por insumos, serviços e outros bens. Quem é ouvinte aqui do Lab já ouviu falar bastante do conceito de tokenização e a gente já trouxe também alguns cases por aqui como o de tokenização de crédito de carbono da Moss, de aplicação de NFTs, os tokens não fungíveis na moda com o case da reserva e no mercado imobiliário com o case da Netspaces. Tem alguns episódios sobre isso e eu vou colocar os links na sinopse dessa conversa. Mas eu sei que isso ainda é um assunto confuso para muita gente, por isso relaxa que a gente vai explicar melhor, ilustrado agora com esse case sensacional que como eu falei tem um impacto bem tangível na economia real. Para isso está aqui comigo o Anderson Nakash, Country Manager Brasil da Agrotoken, a empresa responsável pela primeira plataforma de tokenização de grãos do mundo e que vem se consolidando no mercado brasileiro, expandindo parcerias com empresas de porte como o Visa e Banco do Brasil e criando novas formas de negócio no setor agropecuário. Mas antes de chamar ele aqui, um pedido rápido para você que já ouviu algum episódio do podcast e gostou ou se você está aqui pela primeira vez, se gostar desse papo, por favor, não deixe de dar cinco estrelas no Spotify ou um like onde você estiver ouvindo, porque isso é muito importante para que o conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas, além de fazer com que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios. Bom, voltando aqui então para o nosso papo. E aí Anderson, tudo bem? Cara, muito obrigado pela disponibilidade. Seja muito bem-vindo ao Lab. Tudo bem Yuri, obrigado pela apresentação. Você fez uma descrição incrível da Agrotoken. Vou roubar para mim depois, tá? Gostei, muito obrigado pelo convite. Maravilha. Não posso atribuir o mérito todo a mim, porque eu pesquisei bastante e fui só compilando aqui algumas coisas que eu vi, que eu li sobre em alguns veículos de reportagem, enfim. Mas que legal que está aderente aí, que está dentro do que a Agrotoken faz. Cara, eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho da história da Agrotoken, explicar um pouquinho como é que essa empresa surgiu e como que você também entrou nesse mercado, quando e como surgiu um insight que dava para tokenizar commodities e que isso poderia virar um negócio estratégico dentro do agronegócio. Eu acho que assim, quando saiu o case do blockchain, chamou a atenção de todo mundo. Quando a gente viu o potencial dessa ferramenta, ele mostrou-se algo muito disruptivo lá atrás. E todo mundo pensou como trazer uma aplicação real para isso aí. Quando veio o Bitcoin junto, todo mundo conseguiu achar, pô, resolvemos o problema de reserva de valor do mundo, agora a gente tem uma moeda neutra. E sendo que, na verdade, o que estava por trás era o mais valioso. Lá atrás, eu estava com o diretor de commodities na Corteva, que é uma grande empresa de insumos, e me procuraram falando, cara, por que a gente não faz uma tokenização de garantias? Isso foi em 2018. Na época, eu falei, cara, não tem tanto valor eu trazer uma garantia para o ambiente digital. E ela simplesmente ficar ali. E eu continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre faço. Mas o tempo foi evoluindo, novos casos foram aparecendo, o conceito de formação dos tokens RWAs, fragmentação das carteiras digitais, como é que a gente conseguia fazer transferências P2P mais rápido, começaram a aparecer tecnologia desenvolvendo, foram desenvolvidas. E nesse ambiente nasceu o AgroToken lá na Argentina em 2021. Onde o Ariel, que é o nosso fundador, junto com o Eduardo Estrada, Eduardo é um grande jogador de polo internacional, bem famoso nesse tema, toparam esse desafio de, na verdade, não criar garantias, mas sim de trazer o dinheiro que está nas famílias para financiar o agronegócio. Quando eles tiveram essa sacada, eles mudaram o jogo, no sentido de, não vamos falar do risco sacado, sabe, de melhorar risco de crédito das empresas. Vamos falar de como permitir que um motorista de Uber invista no agronegócio. E aí foi a hora que eles mudaram a abordagem. Em vez de pensar em vou tokenizar garantias, eles foram para a linha, não, não vamos criar um meio de pagamento, um modelo onde o produtor rural, de fato, consegue usar a sua soja como pagamento e materializar isso que ele já fazia há muito tempo. O produtor rural no Brasil e em todo lugar do mundo, ele pensa na sua produção. Ele paga arrendamento de terra em soja, ele faz conta na compra de insumos, na paridade de troca, na paridade de soja. Então, isso já era uma percepção. O que faltava era materializar isso. Como eu coloco isso numa carteira, como eu coloco isso numa forma dele usar. E aí o Ariel, como um grande conhecedor de blockchain que é, usou de fato essa estrutura que estava sendo criada principalmente pela Circle, com o SDC e todo esse modelo mais estruturado de você criar reservas de valor e foi criado uma reserva de valor de grãos. E isso viabilizou a criação da AgroToken. Eu entrei no projeto no comecinho do ano passado, então ali a empresa estava com um ano e entrei com o desafio de trazer a solução para o Brasil. meu histórico é todo de operações de troca, operações de barter dentro da indústria, então tenho quase 18 anos fazendo isso aí. Você sempre trabalhou dentro do agro, né? Sempre dentro do agro, então sou economista de formação, sempre trabalhei com finanças, toda a especialização que eu fiz na vida foi para finanças, fui trader muito tempo dentro das indústrias de insumos que faziam as operações de barter, que são as operações de troca, onde a gente vendia insumos para o produtor rural e recebia com o pagamento grãos. Então, olha que interessante, isso eu fazia, eu faço desde 2005, não é algo novo. O que é novo? Essa camada de tecnologia que permita agora não que as empresas que têm 30 pessoas, 40 pessoas no departamento para processar essas operações, façam somente elas, agora a padaria pode fazer. Se ele aceita com o pagamento tokens, o que ele está fazendo no fim do dia é uma permuta, é um barter, é uma troca do café por soja, sem necessariamente ter que saber lidar com o preço de soja, saber lidar com garantias do ambiente agrícola, lidar com crédito complexo, que a gente chama de crédito estruturado para esse tipo de operação. E aí é onde a gente entrou forte de cabeça, porque é evolução natural, do que pelo menos eu sempre fiz e atendendo uma demanda também natural que sempre existiu na agricultura e na nossa sociedade. Afinal, como é que eu meço a inflação de uma moeda? Eu olho a cesta de bens e serviços compostas 30% e quase 40% por commodities. Então, se a base de valor da nossa economia são commodities, é o setor primário, eu consegui trazer isso para o ambiente digital vai tangibilizar esse valor e permitir que as pessoas se protejam do fluxo inflacionário. É para isso que a gente está aqui. Hoje, então, basicamente, a AgroToken tokeniza grãos, acho que são soja, milho e trigo até o momento, correto? É que está disponível para agricultores em geral são essas três. A gente também está trabalhando em projetos com circuito fechado com parceiros específicos para etanol, boi e café, mas hoje são as principais culturas produtivas do Brasil. E como que funciona toda essa dinâmica de relacionamento? Desde a dinâmica entre a AgroToken e o produtor rural até o momento que ele decide tokenizar esses grãos, como é que ele faz para tokenizar? Como é que se audita isso para garantir que aquele determinado token corresponde de fato a disponibilidade de X toneladas daquele grão? Enfim, como é que é toda essa dinâmica? E aí depois eu queria até entender como é que o motorista de Uber entra nessa história que você citou ali mais cedo como exemplo, essa pessoa mais comum que poderia estar envolvida também nesse processo. Legal. Quando você olha para a AgroToken, eu não sou só uma empresa de tecnologia capaz de criar smart contracts e registrá-los na blockchain. a gente vai fazer toda essa parte de tecnológica e trazer isso para um ambiente amigável onde qualquer pessoa consegue criar sua carteira digital e usar esses smart contracts. Então, se você olhar para a AgroToken, ela é uma plataforma web que funciona também com aplicativos onde qualquer pessoa pode se associar. Naturalmente, somente produtores rurais conseguem gerar a representação digital de commodities. Você precisa ser dono de soja, dono de milho para poder fazer essa solicitação. E aí entra a parte bem forte dos processos por trás. A gente tem um back office que é capaz de fazer a validação usando tecnologia de quem está se cadastrando, se tem uma área produtiva envolvida nesse processo produtivo, se essa área produtiva está regular e essa toda a validação vão se tornando registros dentro da blockchain. Então, eu consigo saber se a pessoa que entrou na minha plataforma e se pediu essa solicitação ela é um produtor rural. Uma vez validado isso, ele pode fazer que eu pedi a solicitação de tokens. E hoje, um produtor rural consegue pedir isso até mesmo pelo WhatsApp. Ele clica direto num link da AgroToken e começa a fazer o seu onboarding e o upload de documentos que inicialmente são digitais. A gente cria outros contratos digitalmente com ele também, registro de garantias com o CPR, tudo online. E com isso, ele cria a representação digital do valor da soja dele. O que é interessante? A gente não... Eu não crio um token do nada. Ele é uma representação de algo que existe. E é por isso que eu vejo a AgroToken como uma aplicação real, tangível da tecnologia de blockchain. Quando a gente discute criptomoedas, fica essa coisa de, cara, o que eu consigo fazer de fato com uma moeda digital? Sabe? Está todo mundo ainda querendo achar como usá-las. E a minha visão, pelo menos na minha cabeça de economista, é que o mais difícil é que ela não está vinculada à uma economia real. eu não tenho um banco central por trás dela. Muita gente vê isso com vantagem, mas no fim do dia, cara, isso é a fórmula para a inflação. Eu preciso ter uma economia produtiva gerando valor por trás de uma moeda, algum órgão capaz de pôr uma curva de juros, pagar remuneração no tempo e também fazer essa emissão ou retirada de moedas no mercado para poder trazer aplicações ainda mais estruturadas para o sistema financeiro, sobretudo. E aí que a agrotoken entra em nada de braçada. Por quê? Eu sou uma economia real. Eu sou soja, eu sou milho, eu sou tribo. E aí a moeda não varia em função da oferta e demanda dela mesmo, mas sim do ativo subjacente. Então, é um modelo muito simples para um produtor rural entrar e que gera um ativo de altíssimo valor para a economia que ele já está inserido. Como é que você garante que aquele token de fato existe uma tonelada de soja por trás daquele token? Existe algum processo de auditoria e tal? Eu sou auditado, a gente tem uma auditoria por trás, uma das big fours, e tudo que eu tenho de provas fica contido dentro de registros públicos. Naturalmente são anônimos, porque a gente não vai mostrar quem é o produtor por trás daquela emissão, mas isso tudo eu consigo garantir que o meu lastro está sempre perfeito. Um dos maiores fatores de segurança aqui é que as carteiras digitais onde são emitidos os tokens são de propriedades do produtor. Então não é agrotoken que emite tokens. Quem emite token é um produtor rural, agrotoken é quem certifique e garante que aquele produtor rural pode emitir o token. Significa que eu não ganho nada com a emissão de token, eu ganho com a utilização desses tokens. E eu não crio um token para vender para investidores, eu crio token para que o produtor rural que é dono da soja tenha uma representação digital dessa soja dele numa carteira e possa ser utilizado. Então, o próprio modelo de negócio mostra que ele é muito seguro, eu estou aqui para fazer o negócio, garantir que o negócio está correto. E no final das contas, esse token ajuda o produtor rural a negociar esses grãos também, ele pode vender esses grãos em forma de token, que vai facilitar o processo, porque eu já falei até no início, ele pode comprar um cafezinho com cartão que vocês emitem e aí vai dar 0,00x daquele grão em termos de valor, ou ele pode até usar como garantia para empréstimo também, para expandir a produção. Quais são as vantagens de se tokenizar no final das contas? Trouxe um elemento muito legal aí, que é assim, o produtor rural que ele gera essa representação digital, ele separa o físico do financeiro, vamos falar assim. A operação que ele vai ter de entregar soja num processador, ela vai continuar seguindo o mesmo caminho. O que a gente garante é que agora ele tem um caminho para definição de preço, para definição de valor. Por exemplo, se ele vai em uma concessionária que aceita tokens como pagamento e decide comprar uma caminhonete, ele vai receber como pagamento por aquela soja dele a caminhonete. Então a relação de troca, a paridade entre soja e caminhonete é a definição de valor da soja dele. Se ele está feliz em gastar 2.400 sacos por uma caminhonete, aí está o processo de venda. Ele não precisa se preocupar com como é que está o câmbio, como é que está o preço da soja, o que está acontecendo com o frete global, como é que está os juros. Não, não. Está simples ali a conta na hora. Entrou na loja, custa quanto? 2.400 sacos. Gostei. Isso é uma nova forma de vender soja no fim do dia. Por trás, ele vai continuar entregando essa soja para o processador. Mas o processo de precificá-la passa a ser na tangibilização do poder de compra dele. E é por isso que fica mais justo o processo e acaba sendo uma frente diferente. É por isso que o produtor gosta tanto. Tem município no Brasil que mais de 90% do PIB desse município é agrícola. Sorriso, no Mato Grosso do Sul, que é o maior município produtor de soja do mundo, 98% do PIB deles é agrícola. Então, significa que se eu quero abrir uma churrascaria em Sorriso, é melhor cobrar reais ou soja? se eu tenho uma escola e os filhos dos produtores rurais estudam lá, será que a mensalidade não seria mais justa se eu cobrasse ela em soja? A gente criou a infraestrutura para que isso seja possível. Então, um grande valor para o produtor rural é que ele consiga exatamente o poder de compra dele só de olhar para a produção dele. Isso sem falar que agora a gente está em períodos recordes de PIB brasileiro puxado principalmente pelo setor agropecuário, recordes de produção de soja, recordes de produção de milho e exportação, enfim. Então, acho que deve estar um momento auspicioso para o negócio que vocês estão desenvolvendo aqui no país, imagino. Eu gosto que a vocação agrícola está em alta, todo mundo fala de agro e todo mundo conhece alguém que trabalha no agro, porque isso mostra a significância desse setor na nossa economia. E Anderson, você tem como compartilhar em termos numéricos, como é que está a adesão dos produtores rurais a esses tokens e eu ainda quero entender também como é que o motorista de Uber entra nessa história, como é que a pessoa comum, como é que eu posso me envolver, por exemplo, eu que não tenho nenhuma relação direta com o setor agro. Sim, vamos chegar lá. O principal modelo que a gente está trabalhando agora é no modelo de circuito fechado. O que significa isso? Vamos tentar trazer um pouquinho de estrutura para compreender isso. Eu tenho negociações primárias onde o produtor emissor consegue fazer uma primeira transação comprando alguma coisa e ele poderia e quem recebe isso é o novo token holder, o novo receptor de token e ele vai decidir o que ele faz com esse token. Se ele espera até o final para receber o dinheiro ou se ele pede uma antecipação de uma das instituições financeiras que estão associadas com o agrotoken e pede dinheiro para o momento zero. Isso é uma operação primária. O modelo que eu entrar no momento que a gente entrar em uma negociação secundária é a hora que eu falo de abrir essas negociações para acontecer em exchanges ou para emissões públicas. Aí vai entrar o motorista de Uber, você ou eu para poder entrar nesse modelo. Esse modelo a gente está com a infraestrutura completamente pronta e a gente está tomando bastante cuidado para seguir junto com a regulação. Então, a gente está junto com o Ministério da Agricultura dentro de uma pauta de crowdfunding para justamente garantir esse acesso de uma maneira regulada e estamos pertinho da CVM para garantir que isso seja regulado. Se tem gente emitindo isso hoje em dia, eles estão ali naquela zona cinzenta. Então, quem está prezando para ser bem certinha aí junto com a regulação. Por quê? Eu entendo que se hoje uma instituição financeira consegue ajudar o mercado agrícola financiando o produtor rural e ganhando um spread nessa operação, a gente, quando liberar esse caminho até a pessoa, até a família, a gente vai conseguir fazer com que o motorista de Uber lá seja um investidor no agronegócio brasileiro, ora financiando o produtor ou simplesmente sendo um comprador de soja, sendo um comprador de milho. Eu já fui trader e nunca consegui especular com o preço da soja, porque para fazer isso eu só consigo fazer com os contratos futuros ou com o mercado que não tem tanta liquidez no Brasil ou com o mercado internacional. Então, é muito caro e muito difícil fazer. Como que a gente traz isso para que o motorista de Uber ali compre etanol, abasteça uma carteira digital de etanol, garanta o preço desse etanol e se o preço subir ele pode simplesmente ir na bomba de combustível e mandar encher o tanque dele com os etanóis que ele tem nessa carteira. Não sei se etanóis faz sentido, mas com esse volume de etanol que ele tem na carteira. É aí que a gente quer chegar, a gente vai chegar aí, Yuri, e por enquanto a gente está operando no mercado primário. Nesse mercado primário a gente já conta com mais de 80 marcas que estão aceitando o token como um pagamento. Existem marketplace com a parceria que a gente anunciou semana passada do Bruto, que é do Banco do Brasil e ali todas as marcas que quiserem aceitar tokens como pagamento já vai conseguir. E a gente tem na parceria com essas grandes marcas também que acessam quase 300 pontos de venda só com uma marca no Brasil inteiro como é o caso da CNH industrial. Então está indo muito bem o processo. Legal. Expansão e o produtor está adorando. Eu quero ouvir um pouquinho mais sobre essa parceria com o Banco do Brasil, mas antes eu só queria entender uma coisa e eu acho que até pode ser útil também para o nosso ouvinte ou para a nossa ouvinte para talvez tangibilizar um pouquinho do conceito de tokenização. Basicamente a soja que é produzida em Mato Grosso e a soja que é produzida em Rondônia ela equivale à mesma coisa porque eu já entendi que esse token da soja vamos usar a soja aqui como exemplo ele acompanha a variação do preço dessa commodity no mercado. Ele não é um preço e aí isso ajuda também com essa coisa da inflação e aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso e falasse também sobre a diferença entre tokens fungíveis e não fungíveis até no início eu falei que a gente já trouxe alguns exemplos de cases de tokenização inclusive de NFTs que são os tokens não fungíveis mas nesse caso aqui a gente está falando de tokens fungíveis e você até eu já vi você fazendo uma analogia com a fichinha da Kermess que eu acho que ela ajuda muito a tangibilizar esse conceito principalmente para quem ainda tem dificuldade de entender. E eu vou contar uma história eu vi para você que eu não sei se eu já contei ela publicamente mas quando eu estava no comecinho do agrotoken ali eu estava tentando achar um jeito de explicar o que era o token porque a palavra token para quem é nativo em inglês é muito natural porque eles eles compravam token para jogar no fliperama o nome daquela fichinha metálica era token só que a gente aqui trouxe o nome como para identificar fica difícil eu falar de token para alguém que não associa e eu estava explicando esse modelo para minha esposa a gente um domingo em casa eu falei meu precisava explicar isso de forma fácil ela tá bom me explica o que vocês fazem e eu fui explicando essa lógica de como o produtor consegue usar soja como meio de pagamento então é igual uma ficha na lata uma ficha é igual uma ficha aquela ficha da lanchonete putz é isso a ficha da quermesse de fato o que a gente faz é a mesma coisa que os locais de venda as grandes feiras fazem há muito tempo eu sempre tenho caixa para ir comprar a ficha e depois eu troco ou numa barraquinha se é uma quermesse pelo cachorro quente ou mesmo no balcão de uma lanchonete e eu eu tava reparando isso até nas padarias cara nos bares a gente tem muitos lugares que eu tenho que primeiro ir no caixa comprar a ficha e depois ir pedir isso mostra que é natural da sociedade separar o fluxo físico do fluxo financeiro eu primeiro compro o direito depois eu exerço o direito o que a gente faz aqui é a mesma lógica o produtor ele digitaliza o direito a receber o dinheiro e aí ele passa isso adiante é como se ele passasse um título ao portador que é perfeitamente fragmentável então quando eu passo um token pra você ele vale dinheiro porque vai vir alguém e vai pagar por esse título que você tem na sua mão e esse é o processo de tokenização no fim do dia tá então essa é a simplicidade do modelo dele poder uma vez criado esse título ao portador usar ele como como pagamento ali em qualquer transação que ele ele tem interesse e no caso dessas commodities são tokens fungíveis porque a soja que eu produzo em uma região ela equivale a mesma soja que é produzida em outra região perfeito e aí esse foi um grande desafio pra gente fazer então aí atendendo a sua pergunta anterior o token fungível é esse token que quando eu chego em qualquer lugar e negocio com qualquer pessoa ele é percebido com o mesmo valor então não me importa se foi o Yuri ou o Anderson que emitiu esse token eu sei que ele é líquido e certo eu vou receber esse pagamento aqui por esse preço específico esse preço de face então eu posso ficar tranquilo uma nota de 10 reais tem essa característica o dinheiro tem essa característica de fungibilidade porque todo mundo que olha pra ele sabe que ele é ele tem aquele valor de face eu posso usar ele em qualquer lugar e pra trazer essa característica pro token eu preciso de fato separar o que é a soja física que tá lá no interior do token que ele vai receber então eu tenho um processo interno de normalização de preço onde eu vou mensurar a produção que ele tá me trazendo como garantia e como meio de pagamento local e esse montante que ele tem ali de lastro é o que vai permitir a emissão de tokens então a gente usa a mesma técnica cara que o banco central americano usou pra primeira emissão de dólar que é pra quem lembrar antes do Bretton Woods lá que parou a ter o lastro padrão ouro o padrão ouro determinava que pra cada emissão de dólar o equivalente em ouro deveria ser depositado no Fort Knox ali era a hora que era estabelecido um lastro absoluto e todo mundo confiava no dólar como um meio de pagamento a gente faz exatamente a mesma coisa o cofre é o silo ou a fazenda que está produzindo o grão e a gente emite o token como sendo essa nota que ele consegue transacionar e nesse modelo eu garanto essa fungibilidade garantindo essa equivalência então em tempo real eu estou sempre precificando o valor do lastro e o valor do token e nunca em nenhum cenário o token vale mais que o lastro o lastro sempre vale mais muito bom esse exemplo do dólar e do Bretton Woods acho que ajuda a tangibilizar bastante essa discussão e até aproveitando pegando esse gancho com o dólar uma discussão que a gente tem visto em alta recentemente é sobre a hegemonia do dólar enquanto moeda de transação global a gente vê alguns países até o nosso próprio presidente questionando essa hegemonia do dólar essa necessidade de utilizar dólares para fazer transações internacionais aí fala-se muito sobre moedas em comum que poderiam ser uma criptomoeda a gente está aí também avançando com o projeto de CBDC da moeda da Central Bank Digital Currency a moeda o real digital ou como foi recentemente chamado DREX estou entrando nesse assunto porque minha pergunta é a seguinte você acha que tokens de commodity podem ser uma solução para transações internacionais podem substituir o dólar de alguma forma a gente está até no momento de expansão dos BRICS enquanto um bloco de países emergentes que estão desenvolvendo possibilidades de facilitar a transação comercial entre esses países a gente tem a Argentina aqui como um importante parceiro comercial também do nosso lado esses tokens de commodity podem substituir o dólar de alguma maneira é uma excelente pergunta e assim eu já te respondo mas pronto sim porque a soja por definição milho aí posso expandir para as outras commodities são commodities por quê? porque elas são percebidas iguais em qualquer lugar do mundo por isso o nome de ser um ativo como um commodity a soja brasileira ela tem o mesmo valor para o chinês que vai transformar isso em farelo e consumir lá ou servir de alimento para animais milho também todas as commodities tem essa característica de preservar valor no mundo inteiro é aquela coisa um sanduíche tem valor de alimento em qualquer lugar do mundo uma das formas de medir poder de compra de uma população era o famoso índice Big Mac não sei se já teve contato com isso antes o pessoal sempre teve um problema no mundo da economia para eu conseguir de fato medir o valor de poder de compra de uma pessoa porque a gente sabe que a taxa de câmbio não reflete exatamente uma conversão de poder de compra você não compra um iPhone nos Estados Unidos pelo mesmo preço que você paga no Brasil simplesmente por converter a taxa de câmbio então existe mais coisa além de uma taxa de câmbio envolvida que é o poder de compra de uma população e a única forma de eu conseguir mensurar isso exatamente é com bens e serviços e aí que bem é comum no mundo inteiro as commodities então eu trazer um ativo digital lastreado em commodities naturalmente ele vai ser um ativo que pode cruzar o mundo com o mesmo valor e isso é bem interessante eu sinto que a hegemonia do dólar ela foi questionada por dois pontos ultimamente um porque de fato a gente está emigrando para um mundo multimonetário onde a gente entendeu com a experiência do euro de que unificar moedas e unificar economias na verdade causa mais dano do que benefício diga a Grécia né as experiências até mesmo da própria Argentina que dolarizou a economia de repente não conseguia mais controlar a inflação aí teve que liberar e no que liberou nunca mais conseguiu controlar porque aí você não tem mais aquela figura do banco central para emitir moeda ou recuar moeda imagina ou usa moeda de outro país cara a Grécia usava moeda da Alemanha na hora que ele começa a ter um processo inflacionário ele não consegue emitir mais moeda ou aumentar a taxa de juros no caso da inflação na hora que ele está uma desaceleração da economia ele não tem como emitir moeda então isso é um problema e eu começar a usar referências da moeda dos outros e o dólar começou a enfraquecer sobretudo porque ele começou a ter um processo inflacionário dentro de casa o que era raro e nesse processo inflacionário o Fed começa a movimentar a taxa de juros dele e impacta o mundo inteiro então as economias precisam de independência o segundo fator é que o comércio internacional sempre foi muito dependente do Swift e quando os Estados Unidos usou o Swift como uma ferramenta de sanção para a Rússia ele gerou um alerta em todo o resto do mundo dizendo tem alguém que é dono da chave do cofre ou seja meu dinheiro está lá e tem um cara com a chave do cofre que não sou eu e isso preocupou e aí o mundo vem para essa linha de falar eu preciso de mais independência de criptografia ajudando nessas transações P2P entre as pessoas entre os agentes e as cripto voaram nesse modelo ela se mostra uma ferramenta muito eficiente de transferência cross-border e garantindo uma substituição técnica muito boa ao Swift e aí a gente entra na questão de índice de valor que moeda eu uso para converter de uma para outra poder de compra entendeu eu não vou falar mais de converte a sua para dólar eu converto a minha para dólar e a gente encontra as nossas moedas nisso eu poderia falar de quanto quanta soja a sua moeda compra vou falar de quanto soja a minha moeda compra e a gente faz esse encontro em soja se eu estou vendendo soja para você está mais fácil ainda eu simplesmente mando mas o preço das commodities globalmente eles são pareados em dólar eles são referenciados em dólar eles são referenciados em dólar por uma convenção no fim do dia a liquidação da soja aqui no Brasil é em reais e na China é em yuan então é só pela mesma convenção que a gente acaba usando que estabelece essa hegemonia já e o que você acha que faltaria para isso ser viável questões de regulação vamos separar a conversa em dois temas eu poder usar uma moeda lastreada em commodities como índice está pronto e é extremamente viável para usar como cross border eu preciso evoluir bastante regulação um exemplo que eu usei ontem estava conversando com o pessoal de um grande fundo e a gente está falando cara eu pôr uma mala de dinheiro e levar no meu avião é possível eu não posso a regulação me fala que eu não posso fazer isso mas eu tenho a capacidade de fazer sim então o que impede o fluxo cross border hoje é legislação então significa que a legislação a partir do momento que eu consigo declarar o movimento de valores pela divisa e eu consigo atender isso os critérios da regulação eu já poderia fazer imediatamente então eu preciso simplesmente declarar tem uma tem acordos mundiais sobre antilavagem de dinheiro e de KYC que é KYC ALM que é a parte anti-laundering money que a gente faz essa regulação para justamente garantir que esse dinheiro tenha uma origem conhecida então esses são cuidados que tem que ser tomados a hora que a regulação evoluir e permitir que a gente faça isso fora do sistema tradicional é a hora que a porta está aberta boa vamos falar um pouquinho sobre as parcerias com empresas a gente já falou da visa que vocês tem o cartão agrotoken recentemente vocês fizeram uma parceria com o Banco do Brasil que é o principal banco de fomento de crédito para o setor agropecuário fala um pouquinho sobre isso existe alguma outra relevante que seria interessante citar também vou mais longe o Banco do Brasil é o maior banco agrícola do mundo então a base que eles têm de CPRs e de lastro em commodities é uma coisa impressionante eles usam isso de instrumento de fomento são quem distribuiu o plano safra do governo então eles têm bastante impacto e para estar muito próximo deles e para acessar essa base de clientes e trazer a esses clientes a possibilidade de usar o token com pagamento a gente fez uma parceria com o Bruto que é a plataforma deles a plataforma do Banco do Brasil junto com a Brasil segue e onde hoje um produtor consegue ir lá selecionar um produto um implemento agrícola ou qualquer produto que está na plataforma deles e escolher a opção de pagar com grãos digitais ao fazer isso ele fez a permuta ele vai seguir o processo natural de emissão de token transferência desse token e vai comprar uma grade que faz todo o arado ali da produção agrícola da fazenda e vai pagar com grão então essa parceria ela veio com esse intuito de como eu faço para não só conectar agentes que não sabe não tem como fazer a permuta tradicional dentro do ambiente mais simples mas também permitir que o produtor faça pagamento de entrada de financiamento parcelas de financiamento ou até mesmo o financiamento inteiro com a sua produção e aí a gente volta para aquele cenário que eu trouxe para você é a hora que ele olha para a caminhonete e fala eu quero comprar e ela custa 2.400 sacos se tem juros ali dentro já está ali dentro já está tudo de uma forma simples e rápida e aí ele consegue fazer a conta sou um grande produtor produzo 20 mil sacas por ano eu consigo comprar uma caminhonete de 2.400 sacos para fazer essa conta ele não olhou para o câmbio ele não olhou para o preço da soja ele faz essa conta de uma forma natural então essa parceria que a gente buscou é nessa linha tá a Visa percebeu isso também naturalmente hoje a Visa é uma parceira global da Agrotoken a gente tem um cartão de crédito Visa somos emissores o cartão mas a gente tem uma parceria estratégica com eles e nessa parceria estratégica a gente está desenvolvendo junto com eles produtos destinados ao mercado agrícola como cartões que tem longo prazo de quitação então em vez de ter a fatura fechando em 30 dias a gente vai olhar prazo safra o limite de transação no mundo agrícola é muito maior então cara como é que o cara compra uma colheitadeira que custa 3 milhões de reais com cartão de crédito como ele compra insumos então a parceria vai nessa linha e a principal ponto dessa parceria foi quando a gente no Lift Challenge do Banco Central no ano passado a gente apresentou um projeto em conjunto Agrotoken Visa SINCIA e Microsoft onde a gente ia permitir que o produtor rural submetesse a sua produção a um leilão de crédito uma vez que uma instituição financeira ou um investidor pegasse esse lote pra ele pagando em juros dando juros mais barato o produtor poderia ter acesso a dinheiro numa carteira digital e fazer pagamentos offline esse era o caso que a gente apresentou e isso tudo com tecnologia já existente e possível inclusive com uma tecnologia da Visa de pagamento fora da rede onde os cartões conseguem se encontrar via NFC e fazer esse pagamento direto então assim é uma coisa inacreditável você fala assim eu consigo fazer tudo ir on-chain pra trazer segurança mas a utilização das pessoas pode ser off-chain e offline pra depois ir on-chain então a gente entra num modelo de híbrido muito interessante uau Anderson muito bom cara obrigado pela aula vamos entrar agora no nosso bloco dica de ouro e aí além de te agradecer muito eu queria pedir uma referência uma dica de conteúdo pode ser pode ser assim sobre o tema mas pode ser geral o que você está lendo vendo ou ouvindo no momento que você acha legal de compartilhar com a nossa audiência e também já encaminhar para suas considerações finais legal eu sou um fã do Markowitz que é olha muito para o mercado financeiro e olha para o mercado financeiro fora do controle que é um livro fantástico para quem gosta de mercado financeiro e eu me baseio muito no que a gente olha o dia inteiro de preço de commodity para a gente entender como o mercado funciona então sugiro muito que todo mundo acompanhe como está a exportação do nosso país a gente está indo para um terceiro quarter super interessante desculpa de exportação que está melhorando bastante as divisas brasileiras e quem está conseguindo fazer um trabalho muito legal aí é a Reuters nesse acompanhamento tá boa qual que é o livro que você indicou deixa eu pegar o nome certinho aqui ó do Markowitz chama Mercados Financeiros Fora do Controle do Mandelbrow com base na teoria do Markowitz eu vou botar pessoal essa referência num link aqui na sinopse do episódio junto com também algumas outras referências e episódios anteriores aqui que complementam o papo que a gente teve queria agradecer demais a você Anderson a você também que está ouvindo a gente até aqui lembrando que a conversa não encerra agora a gente continua nas nossas redes você pode acompanhar a gente pelo Instagram o arroba Casa Feijão onde a gente mantém a programação sempre atualizada compartilha muito conteúdo relevante e você pode me encontrar também no LinkedIn é Yuri Campos Yuri com I se você quiser falar o que você está achando dos episódios trocar uma ideia eu vou adorar e onde o pessoal te encontra Anderson? Cara colocou a grotou quem vai aparecer a gente mas estou aí no LinkedIn pode me procurar Anderson na caixa está fácil e aí a gente pode sempre trocar uma ideia nesse ambiente legal boa valeu Anderson obrigado a você que ouviu a gente até aqui e até o próximo episódio